Finalmente desperta, o Yoga de Cisne Dourado tá na conta, quer dizer, ele sempre esteve na conta há muito tempo, trazia gameplay desde que ele era 5 estrelas, e agora despertado, vamos ver o que que ele melhorou, ainda mais já que pra mim ele nunca foi um personagem ruim. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Neng Sank, Seu Awakening. Hoje o vídeo, a gente vai conversar um pouquinho desse suporte, que é bem interessante. Então despertei ele, ele tá com os skills 1543, aí você pode perguntar, o Neng, mas por que que você não upa esse skill, que é muito interessante, é tendo a nível 5, para congelar os adversários e tal, mais rápido, por causa que eu gosto de utilizar ele com um combo, Milo Divino. E ele com Milo Divino, a gente precisa de dano, pra ele ficar mais efetivo, ele tá com uma build assim, né, de víbora, porque como o Milo Divino é lento, então ele tem grande chance de ativar a víbora na maioria dos personagens que o meu Milo ataca, como eu coloco o sub-atributo de Speed, né, pra quem viu o vídeo do meu Milo, de três motivos porquê que aumenta Speed, se não viu, vou deixar nos cards. Mas o lance é, o meu Milo só fica atrás do Milo Divino, às vezes do oponente, quando ele não tá de Cristal de Fogo, Alone, Afrodite de Rada, né, esses quatro personagens normalmente o meu Milo Divino elimina primeiro. Mas outros, né, principalmente suportes, o meu Milo Divino ataca depois, e aí vai ter o reforço de dano. Ah, o que seria mais interessante de mundo inferior? Seria mais interessante de mundo inferior, porém, aí você fica limitando ele a usar mais as builds com personagem lento. E é legal um Yoga Dourado rápido, devido que ele já coloca a cruz e vai servir pra outras estratégias que eu vou apresentar aqui pra vocês também. Então bora lá. As estratégias que eu pensei é o seguinte, eu uso o Yoga Dourado com o Milo, mas já tentei fazer outras comps aqui também. Qualquer outra comp com o Shun Divino é excelente. Yoga Dourado, eu acho que ele só vai ficar bem efetivo mesmo na sua conta quando você tem o Shun Divino, que aumenta muito a cartela de opções. Você coloca, por exemplo, a cruz no Milo, um Lava Lá protege. Coloca a cruz no Caim, pro Caim já estacar a galera lá com o selo dimensional, o Shun protege e o Yoga vai direcionando lá. Outro detalhe também sobre o... Você vai no Iki Divino se você quiser também, né? Vai lá com o Iki Divino, lança a cruz. Então tem o Shun Divino, quem com o Shun Divino for proteger, você coloca a cruz do Yoga Dourado. Mas é muito importante que na sua conta, isso aí vai ser um pouquinho mais limitado, uma estratégia 2. Eu acho interessante dois motivos, seria esses. É referente, cadê aqui? Onde está a proteção dos deuses. Time Dejafrodite nível 5. Cara, se você tem Time Dejafrodite nível 5, é muito, muito da hora mesmo, Time Dejafrodite nível 5. O que acontece quando você tem Time Dejafrodite nível 5? Para o inimigo eliminar a cruz do Yoga, ele tem que atacar o Yoga, certo? Porém, se o inimigo não acerta o Yoga, ele não retira a cruz do Yoga e fica direcionando. Só que tem uma possibilidade de tirar a cruz do Yoga bem baixa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o tempo que a gente tem afeitado pela cruz do Cisne, 10% de chance de consumir pontos do Meridiano, que é a luz do Yoga. Então a cada 10 ataques, você retira um aí. Então o Miro Divino normalmente rebenta, a galera que tem múltiplos turnos rebenta a cruz. Então quando você coloca Time Dejafrodite, acaba que todos os inimigos ficam atacando aquele que está com a cruz. E aí fica custa, né? Se você estiver aqui com a cruz em level bem alto, né? De reduzir aí a cruz que o nosso aliado tem. Deixa eu ver aqui uma formação, se eu tenho alguma formação pronta aqui do Yoga Dourado. Tem essa aqui que eu estava testando. Ó, eu estava jogando com essa daqui. Inclusive já tem uns dois vídeos, ou um vídeo, que vai sair de PVP do Yoga Dourado, mas principalmente outro detalhe que vai ser, né? Não sei se vai mostrar aqui. Ele dando counter no Orfeu. É bem interessante o Yoga Dourado ficar dando counter no Orfeu, porque ele fica congelando toda vez, fica acertando a cruz. Aí ele vai estacando mais rápido. Shiryu Divino também estaca muito rápido. O Yoga Dourado aplicando o congelamento que ele tem ao despertar. Aqui eu vou banir cano. O cara pode vir contar nada. Isso aí é hippie para mim. Mas eu não vou aguentar um cano no time que eu estou utilizando, né? E aproveitando que a gente está aguardando que o início da luta, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível. Compartilhar, banir aí Artemis. Beleza. Então Artemis e cano banido. Dá para a gente utilizar aqui o time 3. Fechou. Aqui é a estratégia Padeon, né? De Milo na frente de Alune, para deixar ele possuído na roda da 1. O cano só está aqui para gerar energia mesmo. E caso o Milo pereça, fica como opção aí também. Mas normalmente nesse time aqui a galera está com o cano primeiro. O borboletão é muito ruim, porque ele é imune ao direcionamento do Yoga Dourado. Então muitas vezes o cara pode vir com o Yoga Dourado, com o borboletão em cima do Yoga Dourado. Isso aí já é um problema. Mas pelo menos ele pediu que atacasse o outro alvo, né? Beleza. Eu não vou de borboletão, mas ele vai de Tanass, né? Infelizmente. Mas aí, deixa eu ver. O Yoga Dourado meu está na frente. Porque ele está de comandante Pandora, velho. Aí acabou com a minha jogada. Vamos ver. Ó, a minha jogada vai fluir sem o chão divino, né? Aí quebrou minhas pernas. Ah, não. Esse time aqui eu acho que eu vou perder, velho. Então tá. Até mesmo o Alune, Alune, essa galera que fica visível, é bem interessante. O Kano também, tá? O Yoga Dourado é bem interessante, desde que tem o chão divino. Vamos aqui então direcionar aqui pro moço, porque o Tainato já vai marcar, né? Ele atacou, tá vendo? Já tirou uma cruz. Aperte todo o brilho. Ah, esse aqui eu vou perder fácil, velho. Aqui, ó. Vai arrancar a minha vida toda. Sem noção, né? Vamos mais uma luta aqui, que essa daqui, infelizmente, flopou. Comandante Pandora com... Eu tenho que fazer esse time, hein? Comandante Pandora com o Orfeu. Você tá muito destruidor, gente. Misericórdia. E aí, quais são os combos que vocês utilizam com o Yoga Dourado? Comenta aí embaixo também. Tem vários combos. Galera Invisível, Conchão Divino, é ótimo. A... Time Deja Frodite também, é ótimo. A gente bana aqui o Tanatos, né? Pra quem não vê com o Comandante Pandora, de novo, que o combo é Yoga Dourado, Chum Divino e Milo, né? Aí o cara tirou lá minha... Meu Chum aí e quebrou as pernas. Então vamos ver se vai funcionar dessa vez aqui. O Aldebo normalmente não ataca quem tá... Se ele atacasse, eu acho, quem tá com a cruz, eu acho que ele vai ganhando resfriado também, né? Aí ele resfria tanto o oponente que ele congela. Vamos ver se ele vai usar o Ofeu aqui. Tá usando o Ofeu. Nossa, usando o Milo também. Ó o Hypnus. Nossa. Galera que tá punk, hein? É pelo menos a energia dele e se ele usar o Hypnus, o Ofeu dele fica só monohit, né? Aí fica menos ruim. Quer dizer... É, aí tem que ativar o Hypnus senão também o Milo aqui também fica... um pouquinho estranho, né? Embora o Aldebo ajuda bastante o Milo aqui, né? Inclusive eu acho que eu vou montar uma build assim, ó. De Aldebo, Milo, Hypnus, hein? Pra vocês verem como o Milo vai brilhar. Ó, fazemos aqui. A lance de usar o Timidez de Aphrodite aqui eu vou utilizar na vez do Alone, tá? Que aí, como o Milo ele fica perdendo e dá vários ataques, aí dá uma zica. Deixa eu ver. Meu Alone joga primeiro do que o Milo do oponente. Tá vendo? Meu Milo joga primeiro, né? Vamos ver o que ele vai querer proteger aqui. E não pode tirar a cruz do Milo até a rodada dele, né? Lembrando que se o Milo anular o dano também com sua passiva, ele não perde a cruz. Roubadíssimo. Tá viu, ó. Até foi demonstrado aqui, mas perdeu a cruz, infelizmente, hein? Ele não pode perder a cruz. E ele vai gastar energia aqui de novo. Ó, a cruz não transferiu. Vamos ver se vai redirecionar Aldebo ou não. O cara tá pensando pra caramba. Ah, ela não tirou. Eu faço o meu combo do Alone aqui. Espero que sobra dois de energia pro combo do Alone. Então vamos tentar eliminar esse cara aqui, ó. Olha o dano aí. Aí, ó, o dano. O problema é que o Ipno tá curando, né? Aí, ó, se o Ioga dá assistência... É só mais uma assistência, acho que dá... Acho que dá um de energia, hein? Vão lá, Ioga. Vão lá, Ioga. Vão lá, Ioga. Ah, beleza. Não precisou dele não. Ó, sobrou 3 de energia pro meu combo do Alone. Aí eu já escondo aqui. E aí eu vou ter 10% pra perder a última cruz. Se eu perder a última cruz já de cara, aí flopou, né? Mais vida segue. E vamos agora no... Shun, que incomoda bastante. Beleza, trocamos de vida aqui. E vamos no Shun de novo, né? Hippi Shun. Hippi Shun também, né? Como ele não tem como selecionar o Milo, não tira a cruz. Eu só vou ter os 10% porque a minha esquina me deu 5. Não perdeu. Só tem um ataque também, né? Tipo, flotadíssimo. Vão aqui. O meu Shun está com esse nível 3, se eu não me engano, né? Então ele vai perder quantos? 50% da vida, né? Bastante coisa, né? Vamos aumentar as cruzes aqui. Então vamos continuar aqui protegendo ele. Quer dizer, às vezes não é necessário, tá? Você ficar protegendo. Vamos ver se eu já consigo eliminar o tourão aqui. Meio difícil, né? A gente eliminou e vamos tomar um ataque em área aqui. Caramba, trocar de vida aqui com você vai ser da hora, hein? E aqui a gente vai colocar no Milo. E aqui com a assombração vamos ver se eu já consigo eliminar isso daqui. Beleza. É, só que aí vai dar uma flopadinha ali, né? Nossa. Vamos lá, só dá mais assistência aí, Milo. Ó, por enquanto... Ó, congelou. Tá vendo? Delícia, né? Segura lenda. Vamos aqui mudar o alvo. Anulou o dano. Vamos lá, mais uma vez, Yoga. Fechou. Tá vendo? O Yoga Dourado, eu gosto de utilizar ele com o Milo Divino. É a minha principal comp. Por causa que o Yoga Dourado fica mesmo com a vibe de dano. Ele consegue... Lembrando, ele tá com a passiva nível 3, né? Então, era talvez pra ele ter resfriado, né? Congelado o... O fio do inimigo muito mais rápido. Mas, como a gente tava deficiente aí, né? De upskill, então resfriado era tipo... A cada 2, ele resfriava uma vez, né? Mas, assim... Não é você não. Eu achei ele muito da hora com o Milo Divino. É um combo muito forte. Tá certo? E... Futuralmente, eu posso trazer mais gameplays. Já estou pensando em trazer gameplays aí. Ele com o Hada, né? Que vocês viram o time aí. Mas, eu fiz dois testes. Ficou estranho as lutas. Com o Hada. Talvez com o Toro Divino. Com o Shurio Divino, que era a minha primeira build. Era o Shurio Divino com o Yoga Dourado. Eu não uso o Shurio Divino por causa da Juni, normalmente. Embora, nesse vídeo, ó. Não teve Juni, né? Mas, eu posso trazer o Shurio Divino. Vocês adoram o Shurio Divino. Todo vídeo que eu posso fazer o Shurio Divino. Tem muita visualização aí. Mais um motivo de eu usar o Shurio Divino com o Yoga, né? Mas, é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí os combos que você utiliza com o Yoga Dourado. Ou se você ficou interessado em pegar ele ou não. Lembrando que o Yoga Dourado não é aquele personagem top de CR. Ele é mais um personagem complemento de estratégia. Ele vai oferecer essas estratégias combinhos a mais para a sua conta. Mas, ele não vai ser aquele personagem que nossa, vou usar ele na maioria das formações. Não. Eu normalmente uso ele com o Milo Divino e o Shurio Divino para mim são os melhores combos. Dá para utilizar com outros personagens. Mas, no momento, o que eu utilizo é somente com esses dois. Beleza? Eu acho mais da hora sempre com o Shurio Divino. Com o Shurio Divino até que dá para estancar um tiquinho mais. E com a timidez de Afrodite, caso você não queira usar esse combo, tenta usar aí com a timidez de Afrodite. Alône, Kano e Milo com o Shurio Divino são as melhores opções que não precisam de timidez de Afrodite no máximo. Fechou? Então, vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão no Gato. Vai ter alguns indicados nos cargos desses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri